Um momento muito triste para o cinema mundial. Muitos jovens, muitas crianças e muita gente que curtiu o filme Harry Potter. Robert Contrany, o Huggley, que era amigo do Harry Potter e de toda a turma, faleceu aos 72 anos de idade. O ator, além de trabalhar no filme Harry Potter, também trabalhou em 007 e era considerado um grande comediante e ator inglês. Há cerca de dois anos, segundo o site Deadline, ele enfrentava problemas de saúde e morreu na Escócia, deixando muita gente triste pelo mundo inteiro, já que muita gente riu e foi muito feliz curtindo ele no cinema. Aproveita e manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social já cheio de saudade do nosso Huggley. Tchau, tchau.